Patrícia e os meus pais Não ficar a estudar a álgebra e outras coisas que matam o amor Juro que amanhã eu saio Espera por favor só até amanhã Juro que amanhã eu saio Espera por favor só até amanhã Patrícia e os meus pais não me deixam sair esta noite Vou ficar a estudar a álgebra e outras coisas que matam o amor Juro que amanhã eu saio Espera por favor só até amanhã Juro que amanhã eu saio Espera por favor só até amanhã E aí Patrícia e os meus pais não me deixam ir Me deixam sair esta noite Vou ficar a estudar a álgebra e outras coisas que matam o amor